Música 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 E a Tua presença eu me perdi Tua paz me constarei Não, não, não tenha paz E a Tua presença eu me perdi Eu me perdi Dir Donkey Dark Não tem trião Eu me perdi Eu me perdi Tem que a Tua presença eu me perdi Eu me perdi enough Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Tchau. 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 Tchau.